Tempo de nos equilombar, Conceição Evaristo. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leroleros e cuidar do espaço assuntando as vias e se vigiando atento que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar no fundo da palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algemas, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros. Salve 2021! A mística quilombola persiste afirmando. A liberdade é uma luta constante. Embora o pericolo para o caçado grossります, Amém.